Música Música ...do automobilismo mundial Era uma época romântica, com as irresistíveis baratinhas correndo perigo nas ruas e estradas da Europa A uma velocidade média de 165 km por hora, os carros e pilotos não tinham qualquer tipo de proteção Valia mais a coragem e o braço do que os motores e as precárias carrocerias Rápido e destemido, Rudolf Caracciola tornou-se o rei das pistas, sempre a bordo de uma Mercedes Descendente de italianos, mas alemão de nascimento, Caracciola tinha fãs espalhados por todo o velho continente Na pré-história da Fórmula 1, o máximo em matéria de automobilismo era o circuito Grand Prix Com várias provas em vários países da Europa Caracciola ganhou o circuito europeu duas vezes Na primeira conquista, em 1937, venceu quatro das sete corridas da temporada Alemanha, Suíça, Itália e Tchecoslováquia Ficou famoso Ao lado de outros pioneiros da velocidade, fez uma corrida exibição na África e ganhou, como sempre Em 1938, chegou ao bicampeonato Na prova decisiva em perna suíça, Caracciola deu um show debaixo d'água Com técnica e habilidade, garantiu seu segundo título europeu Mas o maior feito ainda estava por vir Neste mesmo ano de 1938, o recorde mundial de velocidade era de 406 km por hora Rudolf Caracciola superou de longe esta marca Atingindo o pico de 437 km por hora Infelizmente, a façanha foi explorada pelos nazistas, que já governavam a Alemanha E aproveitaram a imagem do ídolo para fazer propaganda política No ano seguinte, 1939, Caracciola tentou quebrar o próprio recorde, mas não conseguiu Atingiu apenas 399 km por hora Durante a Segunda Guerra Mundial, Caracciola se refugiou em sua casa de campo ilugano, na Suíça Após a derrota da Alemanha de Hitler, Rudolf Caracciola retornou às competições Em 1952, voltou a pilotar uma Mercedes no Campeonato Europeu Numa prova no circuito de Nürburgring, na Floresta Negra, Alemanha Caracciola perdeu o controle do carro e bateu de frente numa árvore Por causa do acidente, nunca mais entrou no cockpit de um carro de corrida Mas acompanhou como espectador os primórdios da Fórmula 1 Rudolf Caracciola morreu no dia 23 de setembro de 1969, aos 68 anos de idade Teve funerais de herói, com homenagens de todos os grandes pilotos da era romântica do automobilismo Ainda hoje, os europeus reverenciam o talento de Rudolf Caracciola O primeiro alemão voador